E aí pessoal, pra mim isso é mais um vídeo aqui do canal O vídeo de hoje eu vou fazer Ai, tô mostrando uma coisa feliz, gente Eu vou fazer com vocês um vlogzinho Me arrumando pro Natal E eu tô aqui com vocês, vou passar minha roupa agora E vou Com vocês, então vamos lá, vou fazer o nosso horário Já volto Então pessoal, já comecei passando, já passei a calça Que eu vou pôr Vou pôr aqui, que parada E agora eu vou passar a blusa Depois eu vou passar uma blusinha Gente, eu passei a blusa Aqui, já passei Agora eu vou passar uma blusa Que é ela mesma que precisa ser passada A calça e a blusa nem precisavam muito Mas eu passei Essa aqui que tá precisando, ó Amorrotadíssima Então vou passar e já volto Já passei Aqui Coloquei no cabelo, coloquei a blusa aqui também Peguei a minha calça E vou tomar banho, tá bom? Ai, meu Deus, cara Eu tenho que procurar meu tênis Puts, realmente Gente, eu vou procurar meu tênis, já volto Gente, eu achei meu tênis Vou tomar banho e já volto Saí do banho já Já coloquei minha roupa Ai, não sei se dá pra ver, mas coloquei Vou me arrumar Vou pegar umas coisas pra me arrumar Fiz que eu vou a dente Vou peter o cabelo E já volto Ah, não Vou mostrar pra vocês É verdade A gente vai pegar aqui O negócio aqui Putz Ah, você tá uma zona esse quarto Vou ter que arrumar Vou gravar um vídeo pra vocês Arrumando o quarto Achei Vamos lá Vou mostrar pra vocês Tipo, o carregador aqui Que vai que descarrega Ó Você sabe Bateria feciada Bateria louca Já volto com vocês Gente, voltei Peraí, deixa eu ver se tem que fazer mais nada Acho que não, né Voltei e me arrumei Terminou de me arrumar É Gente, eu tô gravando um challenge lá No meu Instagram e no meu TikTok Ai, meu Deus Se você não me segue ainda Vai seguir As redes sociais estão aparecendo aí na tela É Ai, meu Deus Quase quei É O que mais? Acho que nada, né Deixa eu ver se tem alguma coisa pra fazer aqui Ah, vou lá mostrar pra vocês minha árvore de Natal Peraí, vou só terminar de gravar o challenge Já volto com vocês Tá bom Só pra mim ser mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje eu vou fazer É Ai, tô mostrando uma coisa feliz, gente É Eu vou fazer com vocês um vlogzinho Me arrumando pro Natal E eu tô aqui com vocês Vou passar minha roupa agora E vou Vindo com vocês Então, vamos lá Vou fazer nossa obra e já volto Então, pessoal Já comecei passando Já passei a calça Que eu vou pôr Vou pôr aqui Que parada E agora eu vou passar a blusa Depois eu vou passar uma blusinha Gente, eu passei a blusa Aqui Já passei Agora eu vou passar uma blusa Que é ela mesma que precisa ser passada O resto A calça e a blusa nem precisavam muito Mas eu passei Essa aqui que tá precisando, ó Amorrotadíssima Então vou passar e já volto Já passei Aqui Coloquei no cabelo Coloquei a blusa aqui também Peguei a minha calça E vou tomar banho, tá bom? Ai Meu Deus, cara Vou ter que procurar meu tênis Putz, realmente Gente, eu vou procurar meu tênis Já volto Gente, eu achei meu tênis Vou tomar banho e já volto Saí do banho já Já coloquei minha roupa Não sei se tá pra ver, mas coloquei Vou me arrumar Vou pegar umas coisas pra me arrumar Vou escovar a dente Vou pôr o cabelo E já volto Ah, não Vou mostrar pra vocês Na verdade A gente vai pegar Com o negócio aqui Putz Nossa, tá uma zona Esse quarto Vou ter que arrumar Vou gravar um vídeo pra vocês Arrumarem o quarto Achei Vamos lá Vou mostrar pra vocês Tipo, o carregador aqui Que vai que descarrega Vocês sabem A bateria é viciada A bateria é louca Já volto com vocês Gente, voltei Peraí Deus Deixa eu ver se eu tenho que fazer mais nada Acho que não, né Voltei e me arrumei Terminou de me arrumar É Gente, eu tô gravando um challenge lá No meu Instagram Pro meu TikTok Ai, meu Deus Se você não me segue ainda Vai seguir As redes sociais Tá aparecendo aí na tela Ai, meu Deus Quase que é O que mais? Acho que nada, né Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra fazer aqui Ah, vou lá mostrar pra vocês Minha árvore de Natal Peraí Vou só terminar de gravar o challenge Já volto com vocês, tá bom? Não pego não Tá reclamando O problema é meu Enquanto é isso Alonso de mim Eu tô bem plena Tô rolando a cena Tô jogando a rádio O vídeo já terminou de gravar o challenge Corram lá pra vocês Verem o challenge Lá no meu canal No meu canal no YouTube Lá no meu TikTok No meu Instagram, tá bom? E até o próximo vídeo Tchau Esse vídeo vai ser no dia 25 Até o próximo vídeo Tchau E Curtam Curtam a nota de vocês E até o próximo vídeo Tchau